O youtuber que eu escolhi é esse aqui E o que eu escolhi foi esse daqui E pra definir quem começa, a gente vai jogar um jo-quem-po Jo-quem-po Ai, jo-quem-po Ah, eu começo Aqui estão 44 youtubers de Minecraft E eu vou fazer a minha pergunta pra eliminar alguns deles Dylan, o meu youtuber tem cabelo? Ele não é careca, então sim Não, eu perguntei se ele tem cabelo Sim, ele tem cabelo, e muito Tá, eu vou remover o Problems que não tem cabelo Açúcar, o geleia Tá com chapéu, vocês nunca irão descobrir Careca Eu vou remover o pai do geleia careca E eu acredito que só falta tirar a Nissan Agora acabou todo mundo que não tinha cabelo Sua vez, Dylan O meu youtuber tem apenas uma cor Dylan, cuidado com essa pergunta Porque todos eles tem tipo uma boquinha Que é de outra cor, né? Tá, calma, calma O meu youtuber tem a skin A maioria de uma cor só Eu entendi o que você quer dizer, e não Pode remover aí, Problems, Nissan, geleia, essas coisas Ah não, geleia é duas, né? Geleia é duas, isso Olha, se tivesse eu ia ganhar fácil, hein? Demais Tanto é que eu removi praticamente a mesma coisa que você Porque os que não tem cor, eles são carecas Ih, geleia é careca Eu tenho duas Ah, pronto Pronto Aqui, eu tirei todo mundo Eu vou fazer uma pergunta super específica O meu youtuber tem olho de 4 pixels? Ixi É, deixa eu contar aqui Tem Tá, então Por exemplo Aqueles que tem o olhinho achatado não conta Os que só tem uma bolinha não conta É só aqueles que é tipo 4 pixels Que pode ser ou o olho tipo do Delete Ou o olho do Hurtick Então tá certo, você entendeu bem? Eu entendi Eu sei contar, cara Eu só tô explicando pro pessoal, Dylan Pera, você respondeu que sim ou que não? Sim Então eu vou remover o Bonigon Que tem um olhinho pequeno Eu vou ver o Joji Que tem um olho gigantesco de 9 pixels Vamos remover a Mooncase O JV Então eu removi todo mundo Que tinha um olho diferente E sobrou 29 youtubers Olha só Eu sou meio daltônico Mas vamos perguntar sobre o que O meu youtuber tem cabelo preto? Cara, eu fiquei com medo de perguntar sobre isso Mas sim, ele tem Nossa Então a eliminação aqui vai ser grande E lá foi o Dylan remover todo mundo Que não tinha cabelo preto Como eu sou meio daltônico Eu vou deixar os cabelos meio escuros Vai que isso aqui, sei lá É preto, entendeu? Deve ser que eu vou deixar os cabelos escuros aqui Eu tô com medo de eu ter errado na resposta Mas tudo bem Você dá o tônico Não era pra revelar isso Minha vez O meu youtuber tem cabelo claro? Não Então vamos remover o tônico Que tem o cabelinho clarinho O Forever O Loppers Será que o cabelo vermelho da Cherry É claro? É relativo, hein? Vale remover a IU também? Jazz Eu acho que é escuro Então eu vou deixar É sua vez, Dylan Vamos lá, geleia Eu acho que eu vou ganhar isso daqui Deixa eu pensar O meu youtuber usa algum acessório na cabeça Tipo boné, óculos, headset Sei lá, alguma coisa assim Sim, ele tem alguma coisa na cabeça Além de cabelo Certo Então essa aqui vai embora Ai, que briga meu sem querer Geleia, eu tô com apenas seis youtubers aqui, hein? Você tá falando sério? Sim Caraca Tá, eu posso perguntar então Pode mandar Cara, eu vou ter que arriscar O meu youtuber tem um sorrisinho? Não Ai, que ódio, mano Eu só vou remover o Apu, geleia, o noobzinho, o Vinicius13 Ai, e o Delete Nossa, agora o Dylan vai ganhar, véi Vamos lá Eu vou fazer uma pergunta aqui E, ó O meu youtuber tem um olho de quatro pixels? É... sim Ah, não Tá, eu só tirei um então O problema, Dylan, é que eu ainda tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, dois, quinze, seis, sete, dezoito Eu só tenho cinco, vamos lá Ai Eu tô com medo de fazer uma pergunta muito específica e remover só um Só que eu só posso fazer pergunta específica porque senão eu vou perder Vamos lá Arrisca, arrisca pra eu ganhar Esse youtuber já apareceu no meu canal? Sim Ai, tá bom Eu acho que a No... Ah, a Logal já apareceu Mano, que pergunta idiota O LG nunca apareceu no meu canal Vou tirar ele O Jazz Ghost também não A Julia Mine Girl também não Ah, a Cherry apareceu nessa live, mano Então eu só removi três Que ódio Tá, vamos lá Eu vou fazer uma pergunta que pode me ajudar muito Ou não O meu youtuber é da Creative Squad? Ai, não é Beleza, então vai esses dois aqui Ah, só tem dois? Tem três Putz, grila Caraca Ó, eu vou fazer uma pergunta relacionada a um youtuber Tipo, o meu youtuber tem um olhinho no estilo do Gui? Que é três pixels brancos e um azul? Não Não Tá, então eu vou remover o Gui Eu tinha esquecido de tirar o Wilson de antes Que nunca gravou pro meu canal E o Marcelo DRV Só que tem muita gente ainda, velho Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Tem muita gente ainda, velho Tem dois youtubers O meu youtuber tem sorrisinho? Não Tenho dois, geleia Ah, então já era Ai O meu youtuber usa alguma coisa na cabeça? Além de cabelo? Não Então o Mendraque usa boné Esse aqui usa toca Esse aqui usa toca Cadu usa toca E esses dois usam toca e headset Só que agora o Dylan só tem que fazer uma pergunta e GG O meu youtuber usa óculos? Não, ele não usa Ah, então eu sou o Marcelo DRV? Ah, velho Não acredito Você ganhou essa primeira rodada Mas só deixa eu tentar descobrir o meu, velho Porque eu não vou aceitar que você me fale Tá bom, vou deixar só você ter o gostinho da vitória Só o cheiro, porque o gostinho você que teve O meu youtuber é uma menina? Não Então tira a Nogal e a Marcela Duda E o meu youtuber é da Crisquad? Sim Ah, então tira o Verting e o meu youtuber Começa com F? Sim Ele é o Fix? Sim Ai, velho Que ódio Eu perdi a primeira rodada Só que só ganha o jogo completo Quem fizer três pontos primeiro Por enquanto o jogo tá 1x0 pro Dylan E a próxima rodada é sobre logos famosas A logo que eu escolhi foi essa aqui E a que eu escolhi foi essa Geleia, eu sou um jogo? Não, Dylan Você não é um jogo O Minecraft vai embora Minecraft Dungeons também Quem mais que você vai remover? Calma que eu tô olhando Eu acho que você se deu mal com essa pergunta, véi Ah, mas se a resposta fosse sim Eu ia ganhar rapidinho Eu sou um aplicativo de conversa? Não Então Skype vai embora Discord vai embora Cadê? Hangouts é de conversa por vídeo Vai embora Ai, ai, ai Sobrou muita galera Calma, deixa eu ver O que que é isso aqui? Eu não sei o que que é isso aqui Dá pra ler o nome aqui, ó Tem esse tal de bitmojo Eu nem sei o que que é, véi Mas acho que não é de conversa É, Dylan Eu acho que eu zoei você Mas eu só tirei dois também Normal, cara Isso aqui tá muito difícil Tá, é minha vez Deixa eu pensar Eu acho que essa pergunta é boa, hein Eu sou um aplicativo de vídeos Ah, interessante Caraca, mano Essa pergunta vai me ferrar, véi Não, você não é Ah, não Tá, então Vou tirar todos os aplicativos de vídeos Netflix YouTube Ué Tá, gelé, eu acho que foi, hein Ah, esse aqui também é de conversa É o Telegram Vai embora Agora eu quero saber se minha logo é de aplicativo Porque, por exemplo Tem Mojang, que não é Tem Bitcoin Ethereum É um aplicativo Então vamos remover o Ethereum Vamos remover o Bitcoin O que que é esse K? Esse K é Hypixel Não é aplicativo Redmi é uma marca Isso aqui também é uma marca McDonald's é uma marca Xbox não é um aplicativo É um videogame Photoshop é aplicativo Acho que... Ah, Apple também não é aplicativo GitHub é um site Vai embora Isso aqui eu não faço ideia do que é Windows não é aplicativo Acho que é por aí Sua vez Se eu tiver alguma ideia, depois eu removo Ah, vamos lá Eu sou um navegador? Não Você não é o Chrome O Safari Essas coisas aí Qual que você está tirando aí? Eu tirei o Chrome E o Google Só? Tá indo mal, hein, Dila Tem esse Finder aqui, ó Também eu acho que é um navegador Eu nem sei o que que é isso É, só foi esses três mesmo Perfeito Eu lembrei de tirar o Nintendo Switch Que é uma marca de empresa também E agora eu quero saber Se eu sou um aplicativo de entretenimento Por exemplo Vídeos Fotos Tweets Sim Então eu removo o WinRar O Google Chrome O Google Que são de pesquisa A Steam é de jogos Pode deixar Então eu removi todo mundo Que não era de entretenimento E sobrou 18 opções Enquanto isso O Dylan está com 36 Eu estou com muita vantagem Geleia As cores da minha logo Tem maioria escura Não Então a minha logo tem cores bem claras E eu vou remover todo mundo aqui Que tem muita cor escura Ah, é o número de Dila descendo Beleza Acho que foi uma boa eliminação Só não foi tão boa Quanto a minha próxima O meu aplicativo tem uma linha do tempo Tipo de vídeos rolando Tweets Textos Fotos Essas coisas Sim Ah, então vamos remover O negócio de música aqui Soundcloud Spotify Os Minecraft Dungeon e Minecraft Não sei o que lá Dá pra remover o Periscope Que é live A Steam que é jogos Isso que eu não sei o que quer A Twitch não é de linha do tempo Beatmochi Também acho que não E sobrou um tal de Imgur Que também acho que não é Temos 7 opções restantes Boa sorte pra tentar ganhar de mim, Dila Geleia A minha logo tem a cor azul Não, não tem Então eu vou eliminar todo mundo Que tem a cor azul aqui Aqui Eita, pelo jeito tem bastante gente Sim Muito bem, agora eu tenho 7 opções E eu tenho que pensar muito bem Se eu fosse perguntar de vídeo Todas essas aceitam vídeos Todas aceitam fotos Todas aceitam textos Eu acho que complicou A minha rede social começou focada em vídeos Sim Então o Twitter começou em texto O Instagram em fotos O Reddit em texto Snapchat Não lembro E o Facebook começou, sei lá Não foi como vídeo Então temos 3 opções restantes Youtube TikTok E Snapchat Ai, ai, ai Vai lá, Dila Vamos lá A minha logo tem a cor preta? Não Tira esse Esse, 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 esse Tô chegando, hein É, mas agora eu vou ser mais certeiro na minha pergunta A minha logo Que todo mundo já sabe que é um aplicativo Tem um fantasminha na logo? Não Não Ai, sobrou só dois Eu achei que era o Snap, véi Vai lá Quanto, deixa eu ver as opções Eu sou um aplicativo de vídeos? Não Instagram vai embora Não foi uma boa pergunta Mas tudo bem 9 versus 2 do Geleia Agora restou YouTube e TikTok As duas maiores redes sociais do mundo E as maiores rivais A logo do meu aplicativo Começou antes de 2010? Não Ah, então o YouTube vai embora Porque começou em 2005 E eu sou o Tik Tok Acertou, não Brasil E, Dila, você quer saber o seu? Quero Uma dica Ele não é um aplicativo Eu vou até acompanhar aqui pra ver se ele descobre Vai lá Remove quem não é aplicativo aí Tá Só um aplicativo Acho que isso também Esse aqui também É, tá Mais uma dica É Não é uma empresa Ele ainda tá aqui Tira esse aqui Você escolheu Bitcoin Um a um Vamos pra terceira rodada Que é de blocos do Minecraft Esse é o bloco que o Dila vai ter que adivinhar E esse aqui é o bloco que o Geleia vai ter que adivinhar E eu começo perguntando O meu bloco pode ser quebrado com ferramenta de pedra? Mano, eu acho que não Só dá pra quebrar com picareta de ferro Tá Então Eu tenho que remover todo mundo que dá pra quebrar com pedra Deixa eu ver O pistão dá pra quebrar com pedra Terra cota Minério de diamante Não dá Madeira dá Meu Deus Tá tirando quantos aí, Geleia? Tá demorando? Ai, velho É que Eu tô confuso Tem um monte aqui que eu não sei se dá ou se não dá Mas eu tô indo Olha, eu deixei alguns aqui Eu não tenho certeza se alguns funcionam ou não Só fiquei curioso do que que esse bloco vermelho Será que é rubi? É a sua vez, Dila Tá, vou fazer a pergunta, hein Eu sou um bloco do Overworld? Sim, Dila Você é Tá, então É, não me ajudou muito, viu Mas vamos lá Eu vou tirar todos que não são do Overworld Três, pronto Sério, ainda tem 41? É No meu já tá faltando só 16 Agora O meu bloco pode ser quebrado no survival? Sim Então a bedrock não é Bloco de portal do fim não é Barreira não é Comando de bloco também não é Ah, e o rubi, né Rubi nem existe Vai embora Sobrou aqui Removi só cinco Acho que tá interessante Eu sou um bloco de minério Ai, velho Não, não é, Dila Cara, não me ajudou muito Mas tá Vou tirar aqui alguns Enquanto isso eu danço Danço, danço, danço Danço, danço, danço Passei a vez O meu bloco pode ser craftado a partir de alguma outra coisa? Sim Tá, então obsidian não pode Bora Ametista não Ah, eu não sei se é gelo compactado ou não Deixa eu ver É compactado, então pode Caramba, a maioria pode Ah, minério não pode Nem esse aqui Tá, eu acho que eu me dei bem Vai lá Sobrou sete aqui só O meu bloco consegue ser quebrado no survival usando alguma ferramenta? Facilmente Facilmente Tá, então ó Vou tirar o padrock Isso daqui Olá, amigos Que estão assistindo futebol Eu giro, giro, giro Opa, minha vez Deixa eu pegar o meu machado aqui A minha pergunta dessa vez O meu bloco é feito com algum minério? Sim Então vou tirar o bloco de madeira, de osso e de gelo Esse aqui usa diamante Esse cobre, esse cobre E esse minério cru de ouro Quatro pra mim, Dila Ó, vamos lá, vou fazer uma pergunta ousada Ei Eu sou algum tipo de madeira? Infelizmente não Ah, por que que a resposta nunca é sim, cara? Você tem que ser mais específico Brincadeira, não tem como saber, meio que certo Tá, não me ajudou muito, mas vamos lá, toma a sua vez O meu bloco tá enferrujado? Não Então eu tirei o único que tava enferrujado, véi Sobrou três blocos ainda Que saco, achei que eu ia ganhar agora O meu bloco pode ser encontrado no oceano? Não Ah, por que que ela... não Para de ser específico É porque se a resposta fosse sim, eu tinha chance de ganhar Mas tá, três eliminações Cara, é difícil eliminar dois aqui, porque é tudo muito diferente Tem a mesa de encantamento, o cobre, sei lá o que, bloco de cobre, bloco de cobre e o bloco de ouro defumado aqui, que é o ouro cru Agora eu vou falar da aparência do bloco Ele é quadrado... tô brincando Ele... Gastou a pergunta Ah, não tô... não gastei não Ele é... tem algum relevinho, tipo uma texturinha a mais pra fora ou ele é totalmente quadrado, liso do tamanho de um bloco? Ele é quadrado, é liso, é... não tem nada pra fora Então não é a mesa de encantamento, véi Ah, é sua vez Legal, vamos lá O meu bloco é craftável Eu... Ou, tipo, eu já encontro ele pronto no mundo Cara, ele é feito Dá pra craftar na crafting table, tá? Não é na crafting table, dei uma dica muito boa Hum... interessante Ah, eu ajudei muito Tá, então, ó, vou tirar os blocos que não dá pra craftar Pedra, maria, geleia, eu acho que você vai perder, cara Eu só tenho... eu tenho 10 blocos aqui Caraca, tá Você não sabe quantos eu tenho, eu acho, mas passa a vez Pronto O meu bloco é de um minério amarelo? Não Eu posso chutar? Então, só sobrou um Pode Eu sou um bloco de cobre? Sim Não, eu perdi Eu vou ser sincero, você... você tinha até removido o bloco que é... Qual que era o meu bloco? Pedra lisa Nossa, mas então você mentiu Não dá pra craftar Então, mas eu falei, dá pra fazer, não é craftando Nossa, tá bom Eu dei a dica grátis, não é na crafting table, é na fornalha Nossa, eu ia perder mesmo, vamos pra próxima Depois disso, o jogo ficou 2x1 pra mim Vale lembrar que quem chegar a 3 pontos, vence Então, ou o Dylan tem que fazer 1 ponto, ou eu ganho E o tema do próximo nível é países Esse é o país que o Dylan vai ter que adivinhar E esse aqui é o país que o Geleia vai ter que adivinhar Opa, eu começo? Eu sou um país da América? Não Tá, então vamos tirar os Estados Unidos, que é da América, o Brasil E eu não conheço mais nenhuma bandeira, véi Calma que eu vou ter... Qual é, Geleia? Eu tenho que estudar Calma que eu vou ter que ler aqui Ah, o Canadá é da América O Peru O México Cadê a bandeira do México? Chile vai de ralo E eu acho que é isso Não foi uma boa pergunta Vai lá, Dylan Eu sou um país da Europa? Pergunta difícil Tô brincando Não, você não é Ah, eu não sou da Europa Então eu vou tirar aqui todo mundo que é da Europa Vai dar um trabalho Vai Ainda mais que as bandeiras foram resumidas em quadradinhos Então o Dylan removeu todo mundo que não era Europa e... Eu Geleia Acho que foi Eu provavelmente devo ter deixado algum Mas a culpa é porque a bandeira tá pixelizada aqui Não consegui reconhecer Aham, sei Então a minha próxima pergunta é sobre a aparência das bandeiras Pra ficar mais interessante Tem listras que se cruzam? Por exemplo, a bandeira da Suécia ou da Suíça Que tem linhas que se cruzam na horizontal e na vertical Não Opa, então eu posso tirar essa aqui Posso tirar essa aqui Essa aqui, essa aqui, essa aqui Por aparência é muito mais fácil Já vou te dar essa dica Aham, eu acho que tinha poucos na verdade Parecia ter mais Tudo bem, sua vez Obrigado pela dica Inclusive vai me ajudar porque eu nunca fui bom de geografia Mas a minha bandeira tem mais de duas cores Então, era isso que eu ia perguntar depois E não, ela não tem mais que duas cores Nossa, então eu vou eliminar um monte de bandeira aqui Ah, não sei se vai não Tem muita bandeira que só tem Vermelho e preto, verde e branco Ó, pode ter duas cores ou menos Ó, quanto foi eu tenho? Nossa, eu vou ganhar isso daqui, hein? Ai, tá faltando quantos, véi? Tá faltando 17, Gelaiel Boa sorte Meu Deus, pra mim falta uns 30, eu acho Mas eu vou fazer uma pergunta Deveras interessante Que pode remover alguns países Pode mandar A minha bandeira é formada por três listras Mesmo que tenha alguma coisa no meio Mas, sei lá, uma lista branca, vermelha e azul Uma lista rosa Você entendeu? Tem listras? Três listras? Tem listras Não, não, três listras Tem Tá, então não é a Albânia Não é a Nigéria Nem o Paquistão Calma, talvez seja a Nigéria Confundi, véi Espero que não Essa aqui tem três listras, ó Três listras, três listras Nossa, eu acabei de remover alguns aqui que tem E eu confundi, véi Calma, vou tentar pegar eles aqui pra ficar na mão, pelo menos Esses últimos aqui eu removi, ó Pronto, são esses quatro Agora, eu tenho que remover quem não é feito de três listras Esse aqui é só duas Esse aqui nem tem listra Turquia não tem Japão e Coreia não tem Não sei o que que é isso, mas não tem Não tem, não tem Não tem Tá, eu acho que é isso O resto tudo tem três listras Sobrou pouca gente aqui pra mim, hein, Dila? Sua vez Quero ver tu ganhar de mim, ó A minha pergunta vai eliminar um monte aqui, ó Minha bandeira tem a cor vermelha? Cara, eu também ia fazer essa pergunta e sim Nossa, tá, então eu vou tirar aqui todo mundo que não tem vermelho Olha só Confesso que tem uma galera que tem vermelho, hein? É, não me ajudou muito, mas tá, ó Só tem um onzinho em geleia Boa sorte Rapaz Eu tô com 13 A minha pergunta é A minha bandeira tem a cor verde? Não Tá, esse vai embora Esse tem verde, esse tem verde, esse tem verde, esse tem verde E esse que tava no meu inventário tem verde também Sobrou um, dois, três, sete Sobrou sete, sua vez Nossa, jogou bem, hein? Tá, eu preciso fazer uma pergunta certeira A minha bandeira tem a cor branca? Ah, tem, mano Nossa, não me ajudou, hein? Sobrou apenas oito, hein? Ah, então eu tô ganhando A minha bandeira tem a cor azul? Vou de cor Não Vai embora, vai embora Isso aqui é azul, vai embora E esses do meu inventário vão embora também Sobrou só Eu nem vou falar, sua vez Nossa Tá bom, ó A minha bandeira tem listras? Baixos? Não Não? Sobrou duas, já lê Meu Deus A minha bandeira já ganhou de 7x1 no Brasil na Copa do Mundo de 2014? É, eu sou alemanha, moleque Deixa eu acertar o meu, é questão de honra Vai lá então, boa sorte Tá, a minha bandeira tem uma bolinha no meio Sim Ah, então eu sou o Japão É, moleque Ah, eu cheguei tão perto Com isso, o placar do jogo ficou 3x1 pro Geleia Muito obrigado, Dylan Você não conseguiu vencer Muito obrigado por assistir E se inscreve O Geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau